Para favorecer a participação e a corresponsabilidade, a autoridade e a corresponsabilidade, é muito importante desenvolver processos de discernimento e processos também de tomadas de decisão. Ressaltando sempre, como no magistério do Papa Francisco é muito claro, a liderança do Espírito Santo, não se trata da afirmação da vontade pessoal, nem de quem é ordenado, nem de quem não é ordenado, não é a vontade pessoal que está em questão, mas é criar espaços, criar dinamismos em que se possam fazer verdadeiros discernimentos em vista das tomadas de decisão, processos nos quais a qualidade espiritual da escuta e da busca da vontade de Deus sejam um fator primordial e preponderante. Nesse sentido, a revitalização dos organismos de participação, de corresponsabilidade, sobretudo dos conselhos pastorais, é fundamental e que eles sejam lugares de autêntico discernimento sobre quais os aspectos da realidade mais nos desafiam, exigem de nós maior presença, exigem nosso testemunho e o anúncio alegre, feliz da fé e da misericórdia do nosso Deus.